E aí, galera? Cara, vocês sabem que essa semana teve o nosso encontrinho, né, gente? Lá no shopping. Foi um sucesso, galera. Foi muito legal, muito, muito, muito. Lotou o shopping, né, Valentina? Nossa, lotou. Ninguém queria comprar nada. Só presente pra você. E por isso eu e Valentina hoje viemos abrir os presentes que vocês deram pra gente no encontrinho. Porque tem presente pra ela também, tá? Tem, gente. Primeiramente, muito obrigada, né? Tem que agradecer. Obrigada, gente. Então os presentes são muito lindos. Tô lembrando ainda. Tô linda. Eu acho que todos são lindos, né? Você tá preparada aí pra ver o seu presente sendo aberto nesse momento? Sim! Vou começar abrindo esse vermelho aqui, ó. Eu vou começar abrindo esse daqui de coruja. Gente, eu se lembro daquele vídeo que você fez comigo de trollagem. Quando eu tinha dois aninhos. Eu nunca fiz trollagem na minha vida? Eu, hein? Vai só dessa, gente. Aham, tá bom. Olha! Que fofo! Cara, é pro John esse aqui, ó. Você tem que ser fofinho. Vamos, fofinho. Cara, o John, Valentina. Ele vai ser caralho, Paulo. Ah, eu acho que ele tem um palo de tão bonito aqui. Não consegue, né? Aê! Que fofo! Que fofo! Que fofo! Que fofo! Eu vou dormir com esse ursinho, sério, velho. Várias cartinhas aqui dentro que eu vou ler depois. Deixa quentinhos também. Galera, agora eu vou... Olha que perfeita. Que nervoso! E agora eu vou abrir você daqui do Mickey. Amém! Ei, beijo rana! De Thales. Foi um menino que mandou pra mim. Um menino. Nossa, de Thales? Vamos lá. Thales, ó. Ai, meu Deus. Que divertido. Chegada, Thales. Chegada, lindo. O que será que tem dentro dessa caixinha? Vamos ver. Ai, eu quero abrir. Ai, eu quero abrir. Deixa eu abrir nada. Esse aqui que eu tô abrindo, enquanto a Valentina abre a vida dela, é da Laceira Rosa. Olha que ela mandou coisa linda. Uau! Que linda! Meu Deus. Não! Eu vou esconder. Para... Deixa eu... É quem? É pra quem? Gente, é pra quem? Não, gente. Não é um celular, não, gente. É. É um celular? É. Deixa eu ver. Gente, quer abrir? O meu celular não encontrei, ou não? Vocês são doidos, ou não, gente? Para. Eu acho que é mesmo. Eu sabia! Eu sabia! Ele me trollou um pouquinho só. Mas obrigada pela intenção. Eu acho que é feio. Ah, que fofo! Ai, gente. Olha que fofo! Obrigada, Tali. Aqui, olha. Aqui, olha. J, D e J. Que lindo! Foca, produção. Ai, gente. Vou pra minha mãe e vou pra minha tia. aqui ó para você ó John John e John é sério gente a gente nunca vai chegar dos meus caraca caraca ninguém me deu presente ó caraca muito obrigado a gente vai saber a Valentina esse ele fez essa cartinha e na cartinha tá dizendo que foi feito pela mãe dele cara que lindo almofada personalizada que a Clara fez ó gente que lindo aí tá escrito aqui atrás ó Jack minha youtuber preferida tá então abre esse aí esse aí é seu certeza é meu é isso é teu vai aqui dentro tem um bolo Tadinha Josi escorreu tudo aqui Josi no papel meu Deus Sério escorreu mesmo assim eu tô na geladeira você me faz sorrir da forma mais intensa e verdadeira quando eu te vejo olha que fofo é do olho que fofo velho é um conjunto ó olha que fofo não dá para ver a carinha mas tudo bem eu acho que eu não tenho muito tempo tempo de que ver se ela pode fazer a carinha olha o que ela te deu uma caneca eu lembro de lá na hora do encontro e ela ter falado assim já que essa caneta aqui é mágica e realmente eu tô vendo aqui dentro ó gente tá escrito já que tem uma foto só que eu não sei como eu vou mostrar que ela é mágica como que faz isso como deve ser quando colocar o café aí dentro a água e aparece será não parece que a mágica é feita com café gente olha meu Deus apareceu gente que maneiro isso eu nunca vi na minha vida só tinha isso aqui de café aí não deu para botar para cima tá mas o resultado foi esse cara incrível o cara que me abrir eu tô usando o que eu posso nossa gravatinha que vão se 나오�ou não assim o que o presente não acabou ainda não E esse daqui é o meu. A Valentina é apaixonada por arco mesmo, tá? Vocês acertaram. Meu Deus! Olha que arco lindo. Caraca, vida. Amei. Acho que até eu consegui usar. Amei. Ó. Gente, essa daqui, essa daqui, ela é minha prima. É uma de infância, essa daqui. É, ué. Sério mesmo? É. É porque eu não sabia. E se quiser aquela foto, deixa assim. Se não quiser, deixa tudo em praça. É. Nossa, ela caprichou muito no presente. O quê? Ela caprichou demais. Gente, ela caprichou. Esse aqui é da Sofia e esse aqui é da Alice. Ah, não. Os dois não é de você, não. Esse aqui é meu. Tá bom. Obrigada, meninas. A gente ama vocês, tá? Sim, a gente ama. Com carinho para a Valentina Sobrio. Esse é teu, carfilha. Sabe aí. Que lindo. É um arco. É um arco, vida. É por quem? Que vida. É meu? É meu, vida. Ela mandou um ursinho. Que fofo. Gente, eu não tô acreditando que ninguém tá mandando um ursinho. Indigna. Ó, mais um ursinho, cara. Que bonitinho. Não, mas eu já tinha abrido. Ai, que fofa. Abrido, mãe. Não dou, hein. Olha. Muito lindo, muito lindo. Tô arrepiada. Ó, e tem mais. Chocolate abessa, graças a Deus. Obrigada, Mel. Esse de alzebra, eu acho que eu dou a minha alzebra. Nossa, linda, ó. Essa aqui é igualzinha aquela que deu pra gente, ó. É. Muito lindo. Já que te amo, cara. Aí que tem várias fotos, ó. Que perfeito, né, vida? Pô, caraca. Tudo é perfeito pra você. Também. É umas coisas básicas. É o quê? Presente são básicos. Gente, olha que ar polido. Ah, olha que ar polido. Eu tô sentindo uma pulseira. Viu? E você falando que você só ganha presente básico. Mas eu ganho mesmo. Tem roupa? O que é isso? Caraca, minha cara. Tua cara. Não é a minha cara? O que achou? Bonito pra caraca. E produção, pega esse daí de bolinha. Muito lindo. Obrigada. Maria Alice. Maria Alice que me deu. Ué, rolaram. Tá jogando um sapato? Valentina achou que era um sapato dentro da caixa. Tadinha. Jaqueline, sobrinho. Cara, imagina o trabalho que deu pra fazer isso de madrugada. Eu esqueço disso. Tem muito amor nessa caixinha. Vamos lá. Peguei. Que chique. Muito obrigada que me deu isso, tá cara? Isso aqui é muito chique mesmo. Deus abençoe. Gente, não tinha muita pouca coisa pra mim? Vê por que eu queria ficar nesse flash, ó. Ó, ó. Tia Jaque. Essa é pra mim. E essa é a sua, minha querida. Tá escrito. Aqui, ó. Valem. Aqui atrás. Ali, ó. Onde? Primeira vez que eu ganho flores e muito obrigada quem me deu. Ó, oi. Tio, ó. Oi, ó. Ondeüber. Onde ellebra ela é à ser? Não é fácil E foi isso galera Então teve esses Cartazes Galera, muito obrigada Cara, por todo o carinho que vocês tem com a gente Tá bom, isso aqui é a prova de um amor Muito lindo, muito sincero mesmo Fala aí Valentina Também, esses Esses férias aí são muito lindos Eu adorei todos Todos, ela não ficou irritada Nesse vídeo nem um pouquinho Mas eu tô muito Feliz Eu também, gente, inscreva-se no canal da Valentina Que tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom É o canal da Tiazai Isso, bora bater 7 milhões e 1 milhão Garota, tu já tem 1 milhão, tá faz 7 anos Ah não 2 milhão Beijo Beijo Oi, paró Oi, paró